Glória a Deus, a paz do Senhor, a igreja, que bom que nós estamos aqui falando do amor de Cristo Jesus e queremos convidar você a continuar conosco, nos concedendo o privilégio da sua audiência, porque temos a certeza que há uma palavra de Deus a vossas vidas, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que bom poder saudar a todos, em nome da igreja, que é presidida pelo pastor Sales Batista, temos certeza que o Altíssimo Deus está conosco na TV Cairós, para transmitir mensagens de vida e vida abundante, aleluia. Vamos orar, querido Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui a falar do teu santo e maravilhoso Evangelho. Abençoa todos quantos estão conosco, Pai, e que vidas sejam alcançadas pelo poder e pela autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, que bom, que maravilha falar do amor de Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes e o seu poder excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Amados, nós temos o privilégio de receber as nossas jovens que louvam a Deus aqui na TV Cairós, a Micaele, a Glória a Deus, a Evelyn, que bom. Hoje a Larissa não está aqui, mas na próxima semana ela vai estar conosco, cultuando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que bom ver jovens louvando a Deus, não é? Que bom você que é jovem, você tem que amar a Cristo, é a sua obra. Olha aqui o exemplo dessas moças, não é? Vamos ouvir a nossa irmã Micaele louvando a Deus, em nome do Senhor Jesus, juntamente com todos nós. Vamos glorificar a Deus juntamente com a Micaele. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra e toda adoração. Glória a Deus. Como será o amanhã, todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás, de se programar pra não sofrer, será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, ele já está nas mãos de Deus. Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o Seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, ele já está nas mãos de Deus. Deus. Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o Seu amor nunca falhou. falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o Seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus, muito obrigado Micaele, louvando o nome do Senhor nosso Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Você vai apanhar a sua Bíblia e abrir lá no profeta Isaías. Profeta Isaías, nós estaremos lendo no capítulo de número 45, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45, também chamado de o profeta messiânico porque ele foi que mais profetizou sobre Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, aproveito para saudar todos os irmãos do Templo Cidade Jardim e os demais irmãos aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará, que estão conosco, aos pastores, a toda liderança. Deus abençoe grandemente vossas vidas. Isaías 45, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro, a quem tomam pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei, quase que não sai, despedaçarei os ferrores de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, é que te chama pelo teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa palavra, que bênção, palavra linda. A gente, às vezes, atropela nas palavras, mas é assim. Nós estamos falando de algo poderoso, não é? E só quem é perfeito é Deus, em sua grandeza, em sua infinitude, na plenitude da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, uma jovem Evelyn. Não é, Evelyn? A paz do Senhor. Que bênção, bem-vinda, não é? Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus, não é? Em nome de Jesus. Em nome de Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, juntamente com a irmã Evelyn, não é? A jovem lá do templo Cidade Jardins. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus está conosco nas mais diversas situações. Portanto, creia que, agindo Deus, quem impedirá a tua bênção, meu irmão? Glória a Deus. Louve juntamente comigo este hino. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Que sacrifica seu próprio filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor. Se a tua fé está firmada nas promessas do Senhor, quem poderá? Te impedirá te impedir de ver a luz. Agindo Deus, quem impedirá a tua bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Que sacrifica seu próprio filho e te faz vencer e ser feliz. Se a tua fé está firmada nas promessas do Senhor. Quem poderá te impedirá quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá a tua bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá ninguém. Ninguém, ninguém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agindo Deus, quem poderá impedir, não é? O agir dele em sua vida. Agindo Deus, os planos dele em sua vida, se cumprirão fielmente. Não tema, não tema. Não duvide, creia tão somente. Creia tão somente. Esta canção, este louvor, esta adoração, diz respeito à mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração para trazer aqui neste momento para a sua vida. Conforme Isaías 45, a respeito de Ciro, um rei, o qual Deus escolheu, o qual Deus ungiu ele, profetizado a sua vida 200 anos, aproximadamente antes do seu nascimento. Deus já tinha um projeto, já sabia na sua presciência, na sua grandeza infinita, que Ciro era um homem escolhido por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Conforme Isaías 45, versículo 1, assim diz o Senhor, A quem tomou pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que coisa maravilhosa! Olha, eu gostaria de convidar você para fazer uma reflexão profunda em rápidas palavras, nesse momento que o Senhor nos oportuniza falar da sua santa palavra, sua palavra gloriosa, fiel, poderosa, Acerca do rei Ciro. Esse homem que foi profetizado, conforme tenho dito, cerca de 200 anos antes do seu nascimento. Isaías profetizou acerca dele, acerca do seu nascimento. Deus, na sua infinita grandeza, revelou para Isaías, o profeta do Senhor, o mensageiro de Deus, Acerca do nascimento desse homem. E conforme o capítulo 44 e o versículo de número 28, Deus chama Ciro de meu pastor, o meu pastor. Que maravilha! Deus escolheu ele antes do seu nascimento. Eu gosto muito de relembrar a igreja, uma mensagem que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, conforme João 15, 16. Não foste vós que escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis. Deus escolheu você para te abençoar. Observem nessa mensagem, que Ciro, um homem escolhido por Deus, antes do seu nascimento. Deus já conhecia Ciro. Oh, aleluia! Deus conhece você. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece suas batalhas, suas lutas. Nada se furta diante dos olhos do Senhor. Bendito seja o nome do Altíssimo. Um grande historiador grego, por nome de Heródotro, ele descreveu a história de Ciro. Pesquisando a história de Ciro, informou-nos que o avô de Ciro teve um sonho, através do qual a sua filha teria um rebento frutífero. E esse rebento frutífero seria muito propagado por todas as nações. E o seu avô, intrigado, quis saber o que significava aquele sonho que ele teve. Chamando os sábios da média, os sábios que o cercavam no seu reino, pediu um entendimento, revelação deste sonho. O qual foi lhe interpretado que da sua filha nasceria uma criança. E essa criança seria um dominador, seria um grande governador, um grande rei, que ele iria prosperar muito entre as nações. O seu avô, então, enciumado, assim que aquela mulher, sua filha, teve a criança, o Ciro. Aquela criança linda, maravilhosa, aquele homem, teve uma ação, e terrível, pedindo a um dos seus criados, que desse um sumiço na vida daquela criança. Com medo de que aquela criança, quando crescesse, tomasse o seu trono. E, chamando um dos seus criados, pediu que levasse para as montanhas e desaparecesse com aquela criança. Esse, o seu criado, por sua vez, levando aquela criança para as montanhas, encontrou um daqueles que estava nos campos, apacentando, e então, comissionou a este, que levasse essa criança mais adiante e desaparecesse com ela. Porém, aquele homem, recebendo aquela criança, se apiedou-se dela e cuidou daquela criança. Ele tinha necessidade de ter aquela criança do seu lado, porque o seu filho havia morrido. Então, ele viu naquela oportunidade de ter um filho ao seu lado. Então, ele não fez nenhum mal àquela criança. Pelo contrário, cuidou daquela criança. E aquela criança linda, cheia de virtude, cresceu com sabedoria, com entendimento e prosperou na vida. E tornou-se um guerreiro hábil, inteligente e, por conseguinte, formando um grande exército. E, de fato, se cumpriu na sua vida. Ele veio a ser um príncipe dominador, que tomou o reino do seu avô. Aleluia! Não importa aonde você tenha nascido. Não importa aqueles que têm se levantado tentando impedir os projetos de Deus na sua vida. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é fiel. E vela pela sua palavra para fazê-la cumprir em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vivido momentos em que nós contemplamos, observando pela mídia aberta ou fechada, ações de muitos tentando manhetar a igreja, tentando impedir os planos de Deus para a sua igreja. Aleluia! Tentando impedir o chamado de Cristo para a sua vida. Oh! Essas pessoas não entendem, não compreendem quem é o grande eu sou, o Deus eterno de todo poder. Por isso diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus é fiel e vela pela sua palavra para fazê-la cumprir na humanidade, em todo o universo. Os céus e a terra obedecem ao comando do Senhor. Você, você que está conosco, que nos assiste neste culto, você não é obra do acaso, você é projeto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina que o avô de Ciro tentou impedir os planos de Deus, que lhe foi revelado através de sonhos. Tentou impedir, tentou destruir aquela criança, aquela vida. Mas saiba de uma coisa, que não caia uma folha de uma árvore, se não for a permissão de Deus. Então levante a sua cabeça, você que tem passado por lutas e por dificuldades, mas tem consciência que é um chamado de Deus para a sua vida. E se você não tem, agora abra o seu coração, porque eu começo neste momento no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser um mensageiro de Deus para a sua vida, para te dizer, Jesus tem um plano em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, que te chamou, que te elegeu, que te escolheu, não foi você que escolheu a Cristo, foi Ele que escolheu você. Imagina quantos anos se passaram, aquela criança crescendo e depois quando se tornou famoso, poderoso, um príncipe, um guerreiro e assumindo aquele reinado, o reinado dos medos. E depois, um grande rei que dominou nações, formando um império, quando aquele homem teve o conhecimento da palavra, a palavra através da qual o Senhor diz, Ciro, tu és meu ungido. Conhecimento, conhecimento de que houve uma profecia do Deus Altíssimo, acerca da sua vida, 200 anos antes do seu nascimento. Ele se encheu de alegria, ele se encheu de fé e ele tomou posse nessa palavra, através da qual o Senhor nos diz, eu estou contigo, eu estou adiante de ti, eu farei coisas maravilhosas, eu te capacitarei, eu te darei coragem, eu te fortalecerei, eu te darei tesouros escondidos. As portas não vão impedir de você passar, as portas de bronze serão abertas, os ferrolhos serão quebrados pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor. Deus estava dizendo para ele, olha, não temas, porque você terá força, você terá exércitos, você terá homens capazes, homens corajosos, homens determinados para fazer acontecer em você e através de você a chamada de Deus. Portanto, levante a sua cabeça, Ciro, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, te elegeu, te escolheu. Aleluia! Observem que os planos do homem não foram capazes em nenhum momento de impedir a chamada de Deus. Tentaram impedir, agiram tentando impedir. Talvez até o diabo comemorou, esse aí não vai, não vai, não vai, não vai se permitir que aconteça nele os projetos do Altíssimo. Agindo Deus, quem impedirá? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Deus escolheu você, Deus te chamou, Deus te nomeou pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Agora alegra o teu coração, tua esperança, tua fé, toma uma posição diferente. Olhe para a vida de uma forma diferente. Não foi fácil para Ciro, não foi fácil. Foi difícil começar, foi difícil começar. Foi difícil os momentos que ele viveu, que ele viveu, corrijo, foram difíceis os momentos que ele viveu. Mas ele tinha consciência, que ele tinha garra, ele tinha fé, ele tinha vontade, ele tinha desejo. E tendo conhecimento desta palavra, a sua alma se encheu de gozo, de alegria e de perseverança. Assim, alegre o seu coração e creia no chamado de Deus. Não se desespere pelos desafios que muitas das vezes impõem em você. Certos medos, né? Certos receios, muitos cruz dos braços se acovardam. Ou muitos, quando chegam em determinado lugar, em determinada posição, se esquecem dos propósitos divinos. Desprezam os propósitos divinos em suas vidas. Não devemos ser assim. Deus tem te colocado em uma posição privilegiada para você ser um mensageiro da sua palavra. Para você ser um defensor da sua palavra. Para você ser um defensor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para você ser uma testemunha fiel. Deus tem te colocado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem te elegido. Não temas. Porque o Senhor diz, eu estou contigo. Eu te ungio. Aleluia. O Senhor te ungiu para que você prospere. Para que você cresça. Para que você seja consolado nos momentos de tristeza. Mas que você se alegre pela sua unção. A alegria do Senhor é a tua força. É a nossa força. O poder de Deus está contigo, igreja. O poder de Deus está contigo, minha irmã. O poder de Deus está contigo, meu irmão. Levante a sua cabeça. E vamos prosseguir. Em nome de Jesus. Conquiste aquilo que Deus tem prometido a você. Aleluia. Abra o seu coração. A sua alma para o Senhor Jesus Cristo. Permita-te ser um instrumento nas suas mãos. E Deus te dará vitória. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Pelo privilégio de ministrar esta palavra. Obrigado, Espírito Santo. De poder orar por essas vidas que estão conosco. Por essas famílias. Por esse pai de família. Por essa mãe. Por este jovem. Ou por essa jovem. Por esse empresário ou empresária, pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, sejam abençoados. Que possam adentrar ao mistério desta palavra. E viver esta palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que se cumpra o teu chamado. Na vida desta pessoa. Que ora conosco neste momento. No culto da família. Assim, meu pai, abençoa cada um. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Da sua audiência. A paz do Senhor. Deus seja contigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus, nosso Pai. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com todos nós. Seja com todos nós. Não só hoje. Mas para todos sempre. E todos digam. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto